Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à frente da sua família. Este é o servo fiel e prudente, feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à frente da sua família. Este é o servo fiel e prudente, feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à frente da sua família. Este é o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs à frente da sua família.